Eu quero agradecer a pessoa, cada uma dessas meninas, que elas estão patrocinando o evento de hoje, do lançamento da décima edição da revista. Foi só ligar para elas, como é bom. Ó gente, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão ficar com raiva não. Mas a Maria, a Maria tem um projeto lindo, Planeta Mulheres Sustentáveis. Eu tive a honra de acompanhar, porque ela me chamou para apoiar o evento. O evento foi lindo, Planeta Mulheres Sustentáveis. Ela correu pedir patrocínio, ninguém, ninguém, ninguém deu, gente. Ninguém deu patrocínio para um evento desse. Agora, quando foi estilo mulher também, ninguém põe a mão no bolso, põe a mão para trás, ninguém dá nem cinco reais. Isso é muita cachorrada. Eu acho que não pode fazer isso. Desculpa, homens, mas não. Nossa, eles escondem a mão atrás, não sei de onde. E que não quer dar, não quer dar nem cinco reais para pagar uma bebida no estilo mulher, que é contra a violência. Então, agora eu quero agradecer essas meninas que estão patrocinando aqui. O seu nome? A Rosana Antonella, né? A Rosana Antonella, ela colocou essas flores aqui. Olha os arranjos que ela colocou. De bom gosto. Muito obrigada. Você vai falar a tua floricultura, a tua empresa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam gostando da festa, como também dos arranjos. Vocês acharam que ficou bonito? Gostaram? Muito bom. Meu nome é Rosana e a minha loja chama-se Rosa Rosana Flores. Então, se precisarem para eventos, casamentos, festas, assinatura floral, estou à disposição. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Agora, essa outra aí, ela veio também patrocinar o nosso evento. Fala um pouquinho do seu trabalho. Boa noite. Pessoal, eu sou a Luciana Patrício. Eu tenho uma curadoria de produtos íntimos e de bem-estar. Eu tenho pijamas também de cetim. E a minha intenção é que todas as mulheres possam acordar felizes e ir dormir belas também. A gente está no Instagram como arroba prazercomluxo.store E eu tenho um super prazer em atender todas vocês. Tá bom? Obrigada. Quem estiver pra comprar presente também, pra mulher, pra namorada, ela tem umas peças lindas aí, viu, gente? E essa daqui veio com um produto novo, também está patrocinando essa festa maravilhosa. Fala um pouquinho. Oi, gente. Boa noite. Silvia Vasconcelos. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigada pela presença. Obrigada por esse evento maravilhoso, por poder fazer parte. Gente, eu sou educadora capilar. Tenho mais de 500 palestras pelo Brasil. Sempre desenvolvi e fiz ajustes pras empresas que lançam cosméticos, né? E eu sempre tive um sonho de poder produzir um cosmético, mas eu não queria fazer uma coisa como todo mundo faz. E eu fiz algo bem diferente pra vocês. Um kit de crescimento capilar, que atende calvície masculina. Olha os homens aí, os nossos príncipes. Cadê a galera? Bora crescer os cabelos. As mulheres também, gente, ó. Nós que estamos entrando na menopausa, né? Que perde os hormônios, começa a cair os cabelos. Desde a sobrancelha, vocês podem aplicar o tônico. É um kit completo e ainda vem a suplementação pra cabelo, pele e unha. Gente, Silvia Vasconcelos. Kit Oso. E um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Silvia. Obrigada mesmo. Agora nós temos a nossa amiga aqui, Alexandra, também, patrocinando com essa geleia tão deliciosa. Não tem como você comprar só uma geleia. Não tem. Depois que você experimentou, você quer sempre comprar a geleia dela, porque é uma delícia caseira, artesanal. Eu falo que é um presente de Deus. Meu tataravô, um ancestral, em 1800, quando veio pro Brasil, trouxe da Córcega a receita do doce de laranja. E muito tempo depois, a minha mãe desenvolveu a técnica da geleia de mexerica. Aproveitou a técnica do doce de laranja. E hoje, acredito que todas aqui já conhecem, porque todas degustaram o meu doce. Se alguém aqui ainda não degustou, é só levantar a mão que vai degustar, vai conhecer o meu doce. E com isso eu consigo também ajudar, eu sou a atual governadora da executiva estadual do Instituto Mocan, que faz um belo trabalho com as crianças da escola pública, lá em Rondônia, Porto Velho. Nós estamos na terceira feira de ciências do Instituto Mocan, vamos para a quarta feira de ciências, incentivando as crianças a fazerem projetos para apresentarem para a prefeitura, para o governo, que resolvem os problemas da sua comunidade. São jovens, gênios, cientistas que estão em escola pública e estão sendo perdidos pelo mercado. E nós estamos simplesmente incentivando eles e buscando eles a se inscreverem em nossas feiras, participarem e serem, estamos semeando eles para o nosso futuro. jovens, gênios, cientistas que estão perdidos na escola pública, agora estão sendo incentivados a participarem das feiras de ciências do Instituto Mocan, que eu vou começar também a fazer em São Paulo alguns eventos aqui para vocês. Gostaria de voluntários, quem quiser ser voluntária, junte-se a mim. E as minhas geleias, elas iniciaram um trabalho bom também, apresentei para o ministro Paulo Alvinho, ano passado, o Instituto Mocan através da venda das minhas geleias. Vocês estão colaborando com as vendas, vocês estão colaborando com vocês, mulheres, porque eu também sou vítima de violência doméstica da parte do meu irmão, infelizmente tem que ser clara, não é meu marido, é meu irmão. E a gente trabalha, não pode parar de trabalhar, a gente continua o nosso trabalho. E a geleia realmente é deliciosa, acho que vale a pena dar continuidade nesse belo trabalho que ajudou a levantar a igreja da paróquia de Santo Antônio do Lausanne. Quando o meu bisavô doou o terreno, minha bisavô falou, eu vou fazer a geleia do meu pai para ajudar a levantar essa igreja, vou ajudar a comunidade. A minha mãe continuou fazendo para ajudar na manutenção e chegou a minha vez, ajudar as entidades, a igreja, a creche e agora o Instituto Mocan. E as mulheres, por que não? Tá ok? Agora eu sou também diretora de marketing da BAS, Zona Norte, para ajudar a comunidade da Zona Norte com o reforço do Instituto Mocan. Obrigada pela oportunidade, espero que tenham gostado do meu doce. E é só pedir no meu telefone, 9394-24789 via WhatsApp, ou já retirar na Sãs Vinhos, Avenida Moema 218, e no La Parrilla Argentina, Avenida Moema 218. Aproveitem, assistam ao show de tango às sextas-feiras, às 20 horas. É maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Agora vocês podem tomar seus lugares, ficam à vontade, muito obrigada pela presença de vocês.